E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano, sou aqui de Juiz, Rio Grande do Sul, sou um dos ganhadores da rifa dupla do Honor 9 e recebi hoje de tarde a caixa que o Rodrigo Vaz mandou. E eu vou abrir agora pra nós dar uma olhada aí, tô ansioso pra ver o que veio aí. Vamos lá. E aí E aí E aí Tá aí Aqui uma capinha, como eu tinha dito, uma capinha vermelha, uma capinha preta, como eu havia dito na Live, que é uma andada de brilho. Mais uma capinha de silicone. A película que ele disse que ia mandar também. E vamos lá pra parede. Tá aí a chavinha, mais uma case e uma capinha, como eu tinha dito, quatro capinhas, carregador e vamos lá dar uma olhada no smartphone. Smartphone. Tá aí o smartphone, né? Lindo, muito mais bonito ao vivo aí. Muito show. E é isso aí. Queria agradecer aí o pessoal do canal, o Authentitec. Agradecer aí o Rodrigo Vaz. Pessoal muito de confiança. Aí quem estiver assistindo aí, curta a página e siga o canal. E é isso aí. Muito obrigado e valeu. Tchau. Tchau.